Depois eu vim aqui, pra tentar mais uma vez Se a gente erra, e tá difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma escada sofrida Eu quero ser Deus para me libertar A minha vida não é vida sem o que eu quebrou Tu és a bonita, mas a salvação Por isso hoje quero reconciliar Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Oh, eu quero sorrir Eu quero viver Que sempre eu de novo É Deus, é Deus, é Deus O bravo seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Aleluia